Quando eu entro sem pressa, eu vou botar a flã e aquele que eu vou ligar sem pressa para o primeiro vídeo, eu vou botar o meu bote de sã. Eu vou botar o meu bote de sã. Porra, eu vou colocar o cabrão do grão. Fique a porta, mano. Credo, a família hoje virou a ser complicado. A criança na casa ali em cima, pai, então não está tentando gravar, não é mesmo? Eu já estou e o barulho ali para trás é bem normal, mano. Yo, família! Então, espero amanhã você está fechando mais um desse nosso ali para mais um vídeo. E você sabe, hoje é um gaste acompanhado de convidados especiales. Tu é sempre um gaste-se também só, mas nem que te apresentasse. Esse que te apresentasse essa cabeça ou não? Nya Manu, qual é? O meu nome é Joel. Joel? Exatamente, está bom Nya Manu? Sim, meu nome é Joel, hoje no stagman sempre. Boi, Joel? Não, mano. O meu joel, eu vou confundir o meu joel. Eu esqueci. Eu esqueci, mano. Você tem que ter problemas com o que você fala, mano. Eu vou te falar o nome, mano. Eu vou botar. Exatamente. O meu nome é Joel? Minha novidade. Ah, ok. Só que eu vou te falar. Ok, mano. Então, hoje, você consegue nos salir para fazer hoje, rapaz? Vídeo. Vídeo, sim. Sim, mano. E a família, se eu falar de nós hoje, nós vamos salir para um reação, mano, do vídeo de Jenny Brito e de Patrick Brito, mano. Como um gaste não cojela, um gastezinho, ele é um gaste também? Ele é um gaste? Ele é um gaste. Ele é um gaste também? Sim. E a família? Em vez de nos fazer hoje, vamos fazer o que você vai fazer hoje e a família de Estelicinto dentro do que você vai fazer hoje. Então, o que nós fazemos? Um gaste uma carreira de missão para fazer hoje hoje, ok? Então, então se finaliza o vídeo, não pode? Você vai se ver 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 se ver. Você sabe o que você vai? E aí? Muito pequeno! Todos os músicos precisam de marcação vocal. Eu não sei que os músicos gostam de hoje. Tipo, ele já me conhece também. E não, ele já me conhece. Ele já me conhece, ele já me conhece. Ele já me conhece, ele já me conhece em inglês. Eu acredito! Eu volto pra mim, ele já me conhece. Eu vou te adorar. Eu vou te responder na face e na Instagram. Eu vou te enviar um comentário, com ela. Eu vou te enviar um comentário sobre isso, mas o meu Deus é incrível. É incrível! Ele está fora de hoje, mano. Ele está contando a história com a estilo que eu não sei falar de tudo, mas tudo é bom! Ele está fazendo um comentário. Ele está me enviar um comentário sobre ele e Instagram. Eu falo que ele já me conhece. Você conta a uma realidade de tudo que você gosta de passar para o país. Não, não, não! Ela é muito boa! O que eu estou aqui? Eu não sinto que não lembre de alguma coisa, não temos isso. Certo de Floc, eu joinha uma música pra com a Muma que os clássicos. Tudo o som de rapaz 30 curtas pra morrer. Mas o Geni Brito é bom. Mas o Patrick Brito é um gajo, tem um voce. Ele está chorando. Ele está chorando de instrumento. Se eu me falo assim, se eu me falo assim, se eu me falo assim, se eu não me falo assim, eu tenho que dar uma coisa curtíssima. Mano, eu tenho um coro com a raqueta regra. Mano, é isso aí. Eu me falo assim, se eu falo assim, se eu falo assim, isso é uma mulher. Mas eu sei não. Eu digo que o senhor nãoudia me falo assim. Eu sei um ferrari. Nós temos amigasisme. Nós nãoímos os� chover. E nós realmente, nós vamos ficar amigas de novo, então vamos Market to Aussi. Sim. Você é uma mulher então, terra. De qualquer chocolate, você tem comida. Eu te falo assim. Até! Me chamam bem lá de praia, família de gays ricos Minha família é orientada, o mês também me voaram E tem dois cabrões entre as bagas, as galinhas estão na capoeira Livre e fresco na gilera, manteiga para fazer papo Minha cara ia importar, me mandou viajar em Boroba Me mandou dinheiro na banca, me mandou, me mandou, me mandou Só que o homem é mesmo, ele será passada a contar uma história Exata conquista mesmo, o dama, você entende? Então, um é rico, um é pobre Então, esse oralista contado é muito, muito bem feito E também com o clipe, eu vou te seguir perfeitamente A única coisa que vai te fazer é Pala, mano! Pala, mano! Pala, mano! Colorado trigira! Pala, mano! Muito bemieth porque nós estamos colados Vamos fazer isso, não é rico Ele não pode perder aquilo Ele não pode perder aquilo Ele já custa Não! Não! O que faz isso? Não, não! O que faz isso isso? Por que você se faz isso? Ei! Não! Não! Ei! O que você está indo a gritar, menina gostar de mim? Tô indo pra mim. Mano, você é louco mesmo. Eu vou te dar a paliça em casa. Eu vou te dar a paliça. Se você conhece um duplê natural e incrível Não se lembre como você quer dizer... Eu vou cumprir sua escrita, caso eu não sei que você quer dizer E o que foi muito duplê Assim você quer dizer como ser talentoso, não, você promete Não, não, rapaz, rapaz, eu saio os planos, eu não sei que a língua se esperava, não, olha, oi, mãe, eu não sei de que é louco, que eu te conguiça e fraquei de que lá, me tem caro, me tem dinheiro, me tem joia de que lá, que eu também puxa para a cidade, e fala, não, me tem barco, me tem litio fresco, me tem cabra, as estantes, tudo que eu corro, que eu estou acordado, e na família vem, ou eu estou maiano ali, se ele bateu a faculdade, não, e sinta-me, sinta-me bom, dá, me sinta, não, a minha coisa diz, não, não, quer dizer, abogado, é? Eu lembro, não é muito, mas professores, para eu ensinar, a mulher de sinta se vê que eu sou pequenora, 너무 mole de Fonoma, sempre que tá parecendo ele, pô, me garaje, bonde, nem que eu tô tremendo, então... tudo bom para a política, ahahahahahah, Agora é uma vez assim, mas nosso coro se está chiu... Essa flor diz, hum, hum, mano, mas só uma coro e esse bom dama, tem ligado, e essa até vinha pra você, mas estresse de, a minha irmã, me senta assim, hum, hum, que gatona, que gritão, É isso mesmo! Você tem que ter uma corretora e ter uma corretora, você tem que ter uma corretora. Você tem que ter uma distância para você. É isso mesmo! Você tem que ter uma corretora de mazac. Aqui é o curso. Aqui é o curso. Aqui é o curso. Muito mal! Aqui é o curso. Aqui é o vídeo é o curso. É isso aí. É isso aí. Aqui é o curso. Então eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Essa é a sua opinião. Então, a gente vai começar. Vou começar. Vou começar. Quem vai para o instrumento? É o meu instrumento. É o grande instrumento. O curso é o curso? É o curso. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. De zero a dez. Eu vou começar a ser o instrumento. De zero a dez. Dez? Ok. O que mano? Só que a minha ideia merece dessa, eu vou cantar com você. Deve ser nove. Nove? Ok mano, a minha ideia é pra mim, pra mim tá dedo. Oito, eu vou lá na casa, canto o que eu estou dando. E a família, eu não tomo a letra, mano, quem não sabe a minha ideia, mas foi muito, 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 muito bem escrevido. Não tá falando? Muito, muito bom. A minha ideia foi muito bem escrevido, não tá falando a minha ideia. Sim, a minha ideia foi eu ensinei na letra e te conto uma história, mano. Um pobre, um rico. Está na área aquela história ali, muito bem contada. A minha ideia é uma escrita ali, está... Tá passo? A nossa letra daquela música ali. Letra, a minha ideia é dez. Dez também? Ok mano. Rapace de curtição. Ok, eu vou cantar a letra. Dez. Dez também? Ok mano, eu vou cantar a letra. Manu, a minha letra também. Yo! Manu, sobregarde mano, acho que é a primeira vez, mano. Manu, a minha letra também. Eu vou cantar a dez. Acho que é a primeira vez que eu vou cantar a letra. Não sei. Não sei se que eu vou cantar a letra. Letra ali, família. Eu vou te mostrar muito, muito bem escrevido. E a família, o vídeo-clipe também te acompanha com letra, se meu filho. Tudo que você faz na letra, você mostra no vídeo-clipe. Então, o vídeo-clipe, ele ensina a letra, se meu filho, ele vestido bem vazofo. Então, ele te apresenta. Jenny Brito te apresenta aquele gajo rico. E Patrick Brito também te apresenta aquele gajo pobre. A tua cozincharada redombra. Traz de baca aquele gajo. Então, eu acho que é um vídeo-clipe, isso é bem realizado. Manu, Jel, eu vou cantar a letra. Dez. Dez também, mano. Você é só dez, eu vou. Dez ou oito. Oito. Ok, mano. A minha letra também ensina o vídeo-clipe. Ah, não. Quando você senta o bolo, o vídeo-clipe também está carregado, mano. Está carregado, mano. O vídeo-clipe não fica na... A minha letra fica na nove, eu vou. A minha letra fica na nove. Nos meus primeiros vídeos. E na YouTube. Eu vou. Como é que você senta? Eu não estou sentindo. Sai. Você senta e sai. Você senta e sai. Ok, mano. Como é que você senta? Eu estou sentindo contente. Contente. Então, eu não estou pegando o vídeo-clipe, não estou obrigado pela participação. Gang. Exatamente. Não, eu não sei o que é amigo da Foz, mano. Eu não sei o que é espirinho. Eu não sei o que é vídeo-clipe. 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 Exatamente, mano. O mais importante é o que é curto. Se você quiser me like, dá like para que você possa ter um vídeo-clipe. Não, eu não sei o que é de outra maneira, mano. Então, eu não sei o que é vídeo-clipe. Tchau. Eu não sei o que é vídeo-clipe. Tchau. Eu não sei o que é vídeo-clipe. Tchau. Ok, eu não sei. Tchau.